Manifestações ao Sr. Regidor por César Nunes para a Casa Edson do Rio de Janeiro. Viva o Sr. Regidor! Viva o Sr. Manelso aqui! Viva o Sr. Manelso aqui! A cada freguesia da terra... Volta da burra, lê isso, mas óbvio que eu não ouço nada, homem! A cada freguesia da terra, agardecer a vossaria o grande ameloramento que nos acaba de plantar no Largo da Ponte. Qual foi? O chanfari! Este grande ameloramento, ah, seu reiçor! Mal raio parte da vossaria e toda a sua excelentíssima família, se que vou dizer não é verdade! Fico eternamente gravado cá dentro do meu pé, pelo meu coração! E acabo aqui o meu churro! Levantando um Viva o Sr. Regidor por toda a sua excelentíssima família! Viva! Entra com a música! Entra com a música! Viva o Sr. Regidor! Viva! Ah, rapaz, eu sinto-me verdadeiramente acomodido com as manifestações espontâneas que vocês agora me acabam de plantar na face da cara. Ora, este grande ameloramento não é só devido a mim, é saber ao nosso futuro deputado. Por consequência, eu acabo aqui o meu churro, está levantando-o um Viva o nosso futuro deputado! Viva! Entra com essa, da burra, entra com ela! Viva! Viva, Sapanato, equipe! Parra, rapaz, muito agradecido, muito agradecido! Agora vão todos lá para a adega, que lá vai o Manoel Joaquim dar o vinho por conta do nosso partido. Vão e não se esqueçam de votar seu voto na urna a favor do nosso deputado! Viva nosso deputado! Viva! Viva, Sr. Regidor! Viva! Entra com eles, é da burrita, com a música! Viva! Viva! Viva, Sr. Regidor! Obrigado.